A gente pergunta muitas vezes quais são as mais diversas formas de trabalhar com marketing de afiliados ao longo de todo o funil de conversão. Muita gente tem essa dúvida para poder entrar nesse setor também. E você vai aprender nessa palestra a utilizar Paper Assist, Voucher Code Attribution, In-App Tracking e Cross Device Tracking. São ferramentas, nomes difíceis, mas ferramentas importantes que você pode utilizar uma ampla variedade de ferramentas além dessas, né? Para engajar com afiliados no topo de funil, na Black Friday, tendo como foco sempre a otimização do ROI e a rentabilidade das vendas. Isso é muito importante. Para falar sobre como a inovação do marketing de afiliados pode conectá-lo ao seu target da Black Friday, eu convido o... Perdão? Convido o Rodrigo Veronese, que é o Country Manager da Aowin. Ele iniciou a carreira na Espanha em 2007, atuando como diretor executivo de vendas no país. E nesses 13 anos, na companhia, ele adquiriu ampla experiência no mercado de publicidade digital voltado à obtenção de resultados, conhecimento que aplica no Brasil para essas atividades, né? Ele é graduado em Administração de Empresas e Relações Internacionais nos Estados Unidos. Genovese reuniu ampla experiência na Europa, onde trabalhou também para a Travelport. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença, viu? Tudo bem, muito prazer. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a todos os organizadores aí do e-commerce Brasil. O prazer é nosso. O prazer é nosso. O prazer é nosso. A palavra é sua, viu, Rodrigo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Bom, muito obrigado a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, familiares, colaboradores aí da indústria. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a inovação de marketing de afiliados, né? O que vem trazendo nos últimos anos e o que a gente pode esperar nesse momento pandemia, Black Friday e além, né? Como é que a gente vê aí a indústria especificamente crescendo, né? Basicamente, o que a gente viu esse ano foi um crescimento muito, muito importante, especificamente em anunciantes que trabalham afiliados devido à pandemia. E, obviamente, quando a gente olha esses dados, a gente está olhando basicamente todo o setor, incluso companhias aéreas, viagens, mas mesmo levando em consideração os anunciantes de viagens, a gente vê um crescimento muito importante aí, especificamente em comparação com 2019. E esse crescimento a gente vê de forma global, mas ele é cada vez mais presente em mercados onde havia um share muito importante de usuários que não compravam online, né? Então, esse crescimento vem não tanto na Alemanha, não tanto no Japão, mercados onde existe uma penetração e consumidores muito importantes, mas ele vem e está aqui para ficar em mercados emergentes, né? O que a gente vê no Brasil, a gente não vai ver uma tendência no ano que vem de desaceleração nas vendas do varejo online. A gente vai continuar vendo esse número crescendo daqui para frente, né? E a pandemia, basicamente, mais especificamente o que a gente vê no Brasil, né? Quando a gente olha os dados do EBIT, aí, basicamente, é 47% de crescimento, né? No faturamento do e-commerce no primeiro semestre. E esses números já estão apontando para praticamente 80% de crescimento em Q3. Novamente, quando a gente olha essas cifras, a gente está olhando todas as indústrias, né? Então, o crescimento, mais especificamente do varejo, mais especificamente de fashion, sporting goods, etc., vem crescendo bastante em comparação ao ano passado. Então, parece um momento perfeito para investir em publicidade digital, né? É um momento exato. Mas o que a gente vê é, efetivamente, o fato, o investimento, né? Year over year, globalmente, caindo em termos de ad investment, né? Está potencialmente caindo as cifras próximo à recessão global que houve em 2008. E isso a gente vê muito especificamente onde que não existe uma grande transparência de onde que vai esse investimento, né? Então, mais especificamente em mídia CPC, CPM, a gente tem aí um grande gap no investimento do anunciante versus o ganho final que o veículo, ou publisher, ou afiliado, acaba tendo muitas vezes, né? Quando a gente fala de CPM e CPC. Existe muita tecnologia aí e muitos deltas que a gente não sabe para onde que vai esse investimento. Então, a gente acabou enxergando aqui três grandes pontos cegos, né? Onde que eu acho que a filiação é realmente um canal muito, muito importante para ajudar o anunciante a fazer e encontrar o seu target audience através de afiliados trabalhando em modelos especificamente de CPA. O primeiro é a aquisição, né? Então, como é que ao longo da jornada do usuário, a gente consegue encontrar diversos tipos de afiliados, né? Tanto no topo de funil como no meio e no final do funil, que gerem e agregam valor aos anunciantes, né? De uma forma bem direta, bem transparente, apenas ligando a tecnologia entre o investimento do anunciante e com o afiliado, basicamente. Então, existe aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ferramentas, né? E quais são exemplos desses diversos tipos de afiliados ao longo da jornada. Mas quando a gente traduz isso para um modelo de CPA, a gente também tem esse ganho de eficiência, esse ganho de ROI e de rentabilidade também. Onde a gente vê um crescimento bastante, bastante importante, indo para o canal de CPA, basicamente. O segundo ponto que segue o que a gente vê é o tracking, né? Como é que a gente tem e trabalha um tracking muito mais robusto, mais eficiente e transparente em tempo real entre o anunciante e o afiliado, né? E hoje em dia, existem vários diferentes layers de tracking, quando a gente consegue traquear uma venda através de cookies, através de tecnologias server-to-server e mesmo quando a gente fala de cross-device tracking, in-app tracking também, como remunerar um afiliado, um veículo especificamente no modelo de CPA, trabalhando ao longo da jornada do consumidor, né? Por completo. Existem muitas preocupações, que eu acabei falando numa apresentação do Marketplace, enquanto há restrições de third-party tracking, ITP especificamente na Safari já restringiu bastante o que é third-party tracking. Então, existe uma importância muito grande em ter diferentes layers de tracking que fazem com que a gente consiga traquear a venda e, mais importante, uma remuneração para o veículo, para o afiliado, que realmente seja justa e transparente nesse sentido, em tempo real. E o terceiro ponto cego, né? Que eu gosto de falar bastante, é realmente a atribuição, né? Onde que, historicamente, o mercado, e quando eu falo mercado globalmente, né? A gente sempre trabalhou no modelo de last click e a gente quer sair cada vez mais desse modelo de last click e olhar a jornada por completa, né? Basicamente, hoje, né? Quando um programa está rodando há um bom tempo em afiliação, um programa pode ter uma representatividade de 30% em afiliação, né? Mas, especificamente, olhando atividades last click, né? Quando a gente olha o longo do funil, a gente vê que tem 70% aí de afiliados que estão contribuindo na jornada, né? Criando awareness, criando engajamento com o usuário, mas não estão recebendo uma remuneração por essa conversão no final, né? Então, existe a impotência muito grande de trabalhar esses afiliados, né? Influenciadores no topo e no meio do funil, que hoje raramente é feito aqui no Brasil, nos mercados mais maduros, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Existe uma grande transição de investimento para o CPA através de diferentes tipos de remuneração para afiliados no meio e no topo de funil, né? Basicamente. Então, isso aqui é algo muito importante para a gente sair daquele simples last click e olhar somente a conversão, basicamente. Então, o futuro, digamos, está realmente focado na aquisição, no tracking, na atribuição. Pode parecer algo complexo, mas existem muitas ferramentas hoje em dia que você consegue setar diferentes tipos de comissionamento sempre que um influenciador, um afiliado participar na conversão da venda, né? Então, eu gosto realmente de falar de três aqui especificamente. Influencer marketing ou paper assist, quando você consegue traquear uma venda, mas quer remunerar um afiliado topo de funil que, através de dados, a gente consegue demonstrar que participou na conversão, teve uma participação ativa na conversão, na criação de awareness. A gente sabe que, muitas vezes, hoje, os usuários, eles não vão várias vezes para o e-commerce, para ver o produto ou para ver o preço. Eles procuram essa informação através de influenciadores. Eles querem saber o que os influenciadores estão falando sobre um determinado produto, né? Então, o paper assist é uma forma bastante transparente para remunerar aquele afiliado que está trabalhando lá no começo da conversão, lá no topo da jornada do usuário, em conjunto com o last click, né? Então, é uma forma, realmente, de você trabalhar e engajar com esses afiliados topo de funil, né? Tem o cookie-less tracking, cookie-less coupon tracking, que é, basicamente, uma forma de atribuição via cupom, onde que um anunciante pode designar um cupom e, desde que esse cupom seja usado por um determinado afiliado, ou, inclusive, se ele acaba vazando, né, ou viralizando, basicamente, sempre que esse cupom for usado, um afiliado, um influenciador que tinha direito do uso de cupom, vai ter atribuição da venda para ele. Então, é usado em casos muito pontuais, com cupons que vão durar um dia, especificamente, com um basket value maior do que X reais, etc, etc, né? Onde que você vai querer, em vez de atribuir em base a last click, atribuir em base ao uso do cupom. E, por último, o cross-device tracking, né? Que é, cada vez, mais importante também a gente conseguir remunerar por vendas in-app, especialmente quando a gente vê que o usuário, ele acaba entrando no aplicativo via um aplicativo de um afiliado, né? Então, é app-to-app transaction, basicamente, né? O aplicativo já está instalado, mas o afiliado está enviando o tráfego, está enviando o comprador diretamente para o aplicativo do anunciante, né? Então, é muito importante essa remuneração também. Isso faz com que o engajamento dos afiliados, dos influenciadores, seja cada vez maior, né? E eles decidem, por cada vez mais, levar mais tráfego qualificado para um determinado anunciante que esteja remunerando de diversas formas. Essa apresentação, eu peguei, em parte, uma apresentação global que a gente faz. não existe uma fórmula mágica, né? E eu acho que a parte importante é da gente testar com cada anunciante, porque a gente vai definir regras para usuários novos, para usuários que estão retornando depois de seis meses da última compra, para produtos com alta margem, com menor margem, para produtos que a gente queira desovar. Então, existe aí um panorama bastante, bastante grande e complexo que é na base de trial and error, é na base, realmente, da gente testar o que funciona e chegar de forma muito transparente em negociações por afiliado e por tipo de canal, né? E aí, quando a gente olha, né? Eu gosto de colocar esse, porque ele traz alguns exemplos de influenciadores, afiliados, sites de conteúdo que a gente tem no Brasil, desde a fase de awareness, lá na consideração inicial, até a fase de adquisição e depois, inclusive, na fase de loyalty, né? Quais são os diferentes afiliados e como é que a gente consegue trabalhar além do last clip, né? Fomentando cada vez mais que um determinado afiliado traga usuários interessantes ao longo da jornada do usuário, basicamente, né? Então, aqui, acho que a mensagem principal é investir o budget com confiança, mas sempre olhando os dados, sempre fazendo testes, né? Tem várias plataformas aí que conseguem hoje já dar um cheiro, poxa, quais são os afiliados que estão efetivamente participando na jornada, levando o primeiro clique, mas não estão ganhando nada, né? Não estão recebendo nenhum tipo de remuneração. Em base a esses dados, né? Começar a construir estratégias para um número de afiliados reduzidos onde que você vai efetivamente querer pagar um paper assist, um coupon attribution para aquele afiliado mais topo de funil. E agora, com Black Friday vindo, a gente vê cada vez mais que a tendência globalmente é realmente de sair especificamente só do dia de Black Friday ou de Cyber Week, basicamente, e se estender ao longo dos meses, esse ano mais especificamente, de outubro, mas historicamente de novembro, né? É importante, né? Não é só Black Friday que é o dia importante, né? E a gente já tem visto isso ao longo dos anos, basicamente, a importância do mês de novembro, mas esse ano, especificamente quando a gente pensa em logística, né? O mês de outubro também vai ser muito importante. A gente já vê vários anunciantes já trazendo ofertas para o mês de outubro, colocando em prática já ações de paper assist para gerar awareness, para que o afiliado já comece a gerar tráfego para um determinado site com o objetivo de conversão, prévio ao mês de novembro. Mais que nada, por começar a vender agora, nesse mês de outubro, pensando na questão logística que a gente vai ter em novembro e em dezembro. E, além disso, no Brasil, especificamente porque a gente vê que isso, sim, vai fazer com que sempre a gente tenha um efeito muito importante no final de novembro, é o efeito décimo terceiro, onde de todos os países que a gente pega os dados dentro da EWIN, o Brasil é o único que fica e tem um incremento importante no average order value, no ticket médio, né? E por que esse crescimento e esse ticket médio alto que a gente tem no Brasil? O efeito décimo terceiro é bastante importante, embora esse ano também o que a gente vê é uma redução de preços bastante importante no mercado também para ganhar share. Outro dado interessante, embora nos Estados Unidos o peso de vendas de Black Friday e Cyber Monday seja basicamente 50-50, aqui no Brasil a gente vê que o peso praticamente total fica no Black Friday, né? 84% das vendas Black Friday versus Cyber Monday está no Black Friday e a gente vai continuar vendo isso acontecendo esse ano também. É bastante importante esse peso que é dado, especificamente depois por questões que a gente já falou, mas aqui a mensagem também é de efetivamente encontrar, né? A gente tem um tempo agora no mês de outubro, a gente vem realizando várias reuniões entre anunciantes e afiliados para tentar encontrar diversas formas de engajar os afiliados, de fazer com que os afiliados saibam que eles estão sendo remunerados por ações topo de funil, né? através de Papersys, através de Coupon Attribution, através de Cross Device Attribution também, de saberem que eles vão ganhar no CPA para que no momento em que o anunciante esteja pronto com as ofertas e realmente queira fazer um push bastante importante, os afiliados também estão preparados para entregar esses usuários, né? Para realmente canalizar os usuários para o site do anunciante. Existe bastante informação que a gente tem produzido especificamente de Black Friday, como é que as pequenas e médias empresas podem se preparar com afiliados especificamente em Black Friday, o nosso A1 Report também, onde mostra muitos, muitos dados importantes de Black Friday, né? E colocando em prática essas ações, né? Basicamente, isso daqui vai abrir muitas oportunidades para o futuro, né? Onde é que a gente vê 2021, basicamente, é cada vez mais com o contínuo investimento em afiliados lá no final do funil, mas um ganho de cheiro bastante importante naqueles afiliados hoje que não são remunerados, né? Eles não ganham nada, eles estão lá influenciando, estão começando um trabalho bastante importante. Esse ano, a gente viu um crescimento muito, muito importante de afiliados de pessoas físicas, né? A gente viu um crescimento muito importante de pequenas e médias empresas, né? Vendendo via marketplaces, criando pequenos e-commerces através de diferentes plataformas de e-commerce também e abrindo programas de afiliados, né? Com modelos muito transparentes, com ferramentas self-service para que o anunciante consiga falar diretamente com o afiliado e engajar com o afiliado, basicamente, né? Então, tem várias oportunidades aí para a gente explorar cada vez mais. Não sei se eu corri muito rápido, mas queria agradecer vocês por toda a participação aí. Falamos bastante, então, eu deixo o nosso contato aí. Se quiser entrar em contato, por favor, podem me procurar, podem me adicionar no LinkedIn e que a gente conversa e a gente fala um pouquinho mais sobre o mercado de afiliados, como é que a gente vai tratar Black Friday e como é que a gente vai tratar o ano de 2021, como é que a gente vai trazer as novas tendências de mercados globais para a filiação através da plataforma e de forma bastante transparente. Gostaria de agradecer, mais uma vez, todo o e-commerce Brasil. Gostaria de agradecer a Viviane, a Ia, por todo o suporte e toda a organização de vocês e desejar um Black Friday e final de ano bastante, bastante, com bastante sucesso para todos aí também e saúde para todos também. Muito obrigado, viu? Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua presença, pela sua participação aqui. Estou quase cobrindo o Rodrigo aqui, vou dar uma encostadinha. Rodrigo, muito importante a sua palestra aqui para falar com a gente sobre marketing de afiliados. Quero saber se tem alguma pergunta para o Rodrigo. Tem sim, vamos lá. Rodrigo, o que mudou para o universo de afiliados durante a pandemia de coronavírus, na sua opinião? Bom, vários aspectos. Do lado do afiliado, mais especificamente, um crescimento muito grande de afiliados de pessoas físicas, que cada vez mais têm se cadastrado em nossa plataforma para trabalhar com determinados anunciantes. Então, realmente, a pessoa física, a pessoa que trabalhava em uma loja física, criou um blog, criou um canal e basicamente se cadastrou e está cada vez mais trabalhando essas diversas campanhas como pessoa física, a gente historicamente vê que a pessoa física representa aí um 5% basicamente de share entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Mas esse 5% é uma porcentagem de transição, porque assim que a pessoa física trabalha dois meses, ela já vai ver que vai ser importante criar uma empresa, criar um MEI especificamente para começar a trabalhar e ter uma rentabilidade inclusive maior através de outros canais. Então, do lado do afiliado, o incremento de pessoa física. Do lado do anunciante, foi interessante, porque em março, em abril, a gente viu muita preocupação dos anunciantes, preocupação em, poxa, eu quero fechar meu site, não quero vender mais por causa de problema de logística, problema de estoque e a partir do momento que a gente foi vendo que a demanda começou a crescer e o mercado começou a acompanhar, aí os anunciantes realmente abriram e hoje em dia a grande diferença do anunciante, grande é começar a investir em outras formas além do last click. Então, tem vários anunciantes no Brasil já investindo no paper assist, já investindo no coupon attribution, tentando engajar com influenciadores e tem muitos anunciantes pequenos e médios que também criaram o seu negócio, um negócio que tinha puramente offline, poxa, criou um site e está querendo alavancar as vendas através do site também. Muito legal. O e-commerce de afiliados exige muita estratégia também, né, Rodrigo? Tem até uma pergunta da nossa redação que diz, quais as principais diferenças de estratégias de marketing do e-commerce em geral para o e-commerce de afiliados em relação a Black Friday? Em relação, eu diria inicialmente, né, os três pilares que eu comentei em termos de adquisição, atribuição e tracking é muito, muito importante. Então, é muito importante você, quando você decide trabalhar a afiliação, você tem que confiar na plataforma com quem você vai trabalhar, você tem que saber que a plataforma vai efetivamente te dar diferentes produtos para você poder trabalhar os afiliados de uma forma mais transparente possível, com acesso 100% para a plataforma, para você saber, poxa, eu estou investindo, eu estou tendo um ROI positivo, mas aonde está indo esse investimento? Com qual que é o afiliado que eu estou investindo, basicamente? E isso é a mesma coisa no Black Friday, se a gente não investe com total transparência, sabendo efetivamente o que cada um dos afiliados está fazendo, acaba virando muito complicado. Então, um anunciante, ele precisa ter um recurso do lado dele para poder avaliar efetivamente os diferentes afiliados que estão dentro do programa. Nos mercados europeus, por exemplo, quando a gente trabalha com anunciantes do tamanho do Tesco nos Estados Unidos, no Reino Unido, desculpa, é comum a equipe de afiliação do Tesco ser uma equipe de 30 pessoas, basicamente. E trabalhar a longo prazo, não olhar o canal só como canal de afiliados, fazer o deep dive para efetivamente ver qual é o afiliado que está agregando valor, qual não. Lembrando que o programa de afiliados é do anunciante. A A1NNN é uma tecnologia, uma plataforma que vai ajudar o anunciante a conversar com um afiliado. Então, o anunciante toma a decisão de quanto ele quer remunerar, quais são os tipos de afiliados que ele quer trabalhar, por quanto tempo, durante a Black Friday, como é que ele vai querer trabalhar os diferentes tipos de mencionamento. Então, são estratégias muito importantes que, obviamente, tem redes que conseguem ajudar, Mas é importante que o anunciante também tenha uma ideia clara de como é que ele precisa dessa ajuda e como é que essa rede efetivamente consegue entregar, além do ROI, a rentabilidade que o anunciante procura por cada venda que ele vai efetuar. Maravilha. Rodrigo Genovese, Country Manager da EWIN. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso evento. Um bom dia para você, viu? Obrigado.